o brasil começa a caralho o vini ta dormindo ai mano para de botar punhete e começa a porra caralho olha que você te fugiu não é eu não caralho vai tomar no teu cu é o seu ai choco mandei é o seu o que? seu pau que te meteu? pede o Guilherme veio pro Xbox pra jogar papelão ah acertou miséria ah vou postar no vini que a corrida é dele ele também sei que ele vai ganhar o bicho vai ganhar o vini e o Andy os dois mais cagados da porra da pirassauro faz troca é troca com o Gui punheta nossa mas que beleza e ai não é esse taca no mar como é que é? não é que nós já pegamos o piso eu peguei a rampar aqui pra essa vini é um mau cuzão bota logo invertido essa porra é ele é meio câncer eu acho eu acho não meio? nossa já meu deus do céu ô pochaca rodou ai tem um verdinho aqui que eu vou te falar não é um desgraçado mesmo né fode a gente ah não eu não peguei o checkpoint fudeu fudeu sai sai não quer deixar eu voltar tô vendo ali é o Guispe é o Guispe peroto olha o Chaca passou no reto Chaca tô dormindo aqui quase passou reto pô Chaca aqui não empurra não hein porque aqui já é rampa ai já é ma... impura 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 a dad manja muito vei sei tô aqui atrás do do Angel tô seguindo o bicho ai caralho caralho lembre dessa aqui dad carai dad acho que lembro sim ah Chaca pode falar no cu mano É, o Shaka é mó falando no cu Não tem graça não, é algo chato Eu acho que foi uma droga, hein Shaka Caralho, eu queria bater no Shaka Olha aí, Dad E aí, Shaka Beleza, cara? Atrapalhar esse cara aqui Tava olhando o Andy aí Eita, porra Olha aí, ele passou com o embalinho aqui Ele passou ainda, mano Desgraçado, desgraçado Pô, Shaka aqui embrasadão, véi E aí, Shaka Tá embrasado, hein, véi Ei, caralho Nossa, véi, eu me batei no muro, velho Eu pulei ali também, mano É nóis, Shaka Dad, primeiro, aqui ó Eita, porra Porra Calma, Dad Olha, eu pulei o bagulho ali, mano Dad, precisava nem ter restaurado Lá me ia te informar isso Dá pra ir ali, ô, Hitchis Dá, véi Eu dei minha volta, consegui Caralho, essa porra da cerca aqui não quebrai Ô, dá uma porrada na cerca, na cerca, na cerca Tem que quebrar a cerca, não é? Não, é que foi do outro lado, Hitchis Acho que aqui abre, ó Caralho, véi Eu fiquei batendo na cerca aí, ó Que é foda essas escorridas do Vini, véi O bagulho é só trollar a gente, véi Falou, Gui Foda-se, Shaka Eu já vou te rodar logo mesmo Filho da puta mãe A mesma coisa que eu, Hitchis Falou, Shaka Falou, Hitchis Falou, Hitchis Falou, Hitchis Falou, Hitchis Pô, tem hora que eu viro o Gui Tem hora que o Gui vira eu Engraçado isso, né, véi Eu... Vamos trocar as tags Bora trocar as tags Bora, ué Não! Não! Seu câncer Seu panto câncer do caralho Nossa Ah, não, velho Não, não, mano Não, não, não Não, não, não Não, não, não É impossível, mano Que eu fiz essa cagada, véi Puta que pariu, mano Eu não consegui fazer a maior das Puta das cagadas, véi Que tal, lá embaixo Falou, Hitchis Falou, Hitchis É, falou Pode falar mesmo, né, Gui Porque... Que ela lá se tomou o NC também, né Tá bom já pra mim Acertou Foi bom o NC, Gui Fala aí qual que é o gosto Olha É um pouco azerdado Eu tô em último, véi Por culpa do... Da porra da grade Eu fiquei batendo na grade Pra ver se quebrava E o negócio era lá na frente, véi Puta que pariu, não Nossa Que que é isso aí, Gui? Suruva? Que isso? Mais ou menos isso aí, cara Olha lá, mano, essa porra não salta Que que foi o trocha que foi lá por cima? Puta puta, não passa, véi Ai, e aí agora Vou passar aqui Não, não Ai, Gui, aí, ó Tem que restaurar, véi Porque não tem como, não Restaura aí, restaura aí Não tem como ali, eu... Tem que... Calma aí, Gui Não empurra, não Vamo... Chaca tá roubando, véi Na moral Chaca eu tô vendo... Desgraça... Fira, véio Ah, mano Ah, o Chaca não disse, véi Caralho, Vini Que rampa da desgraça que cê fez aqui, véi Vai, vai, vai Ponto, filho da puta Nossa, Vini Que rampa do inferno, velho Na moral Por quê? Olha lá Não, vai tomar no cu, Vini Você que se é merda Na moral Que cu Que cu, Vini Cê coloca a porra daqui de bagulho explosivo na frente Ainda com aquela ponta pra atrapalhar Ah, não, Vini Não, não mais Ah, lag Ah, vai tomar no cu, mano Ah, não, não Fala, vai tomar no cu Fica essa merda, não Ô, Dead Oi, ô, Vini É, esse aqui cê lembra, né? Lembro, lembro sim Ah, legal Agora o ponto do í... Não, agora o ponto do ítolo tá aqui pra me atrapalhar Vai tomar o teu cu, mano Não, vai tomar no cu, não tem como... Se eu falar pra cês que eu burlei essa parte aí Cês não... Não, foda-se você, ô, Shaka Prefiro matar em sessão que fica perdendo essas merda de coisa do Vini Eita, eita, eita Lembra que o João virou o donoso mortal, aí? Sim Ítalo arregão Eita, índio Ítalo arregão Até no seu cuidado Mano, vou matar na sessão Ganho mais Ítalo chorão Ítalo é uma putinha Dario da corrida Tô vendo meu vídeo aqui voando de ré, né? Que é a coisa que me alegra Carai, ajudei o Angel, mano Ítalo chorão Conseguiu, Angel? Conseguiu, né? Olha só, mano Tu bota fé que o carro do Angel tava perdendo velocidade e eu empurrei ele e... tô ouvindo Sim Olha o Dej aí É, eu tô aqui, Shaka, eu consegui passar não De nada, Angel Olha aqui que tá minha sessão, King Strike do X-Pro Ah, miser Ó, tem dois do X-Pro Minha sessão Carai, Shaka, acho que a gente tá vindo ou muito lento ou muito rápido, mano Que a gente não tá pegando aquela parte ali Eita Eita Oi Gui esperou Gui não aguenta fazer corridas e chora muito Quem saiu? Quem saiu? Quem saiu? Empurrei o charme Não, eu não faço corrida do Vini, mas... É, minhas corridas lá que eu crio lá de Valride Quem que chora? Agora me fala Quem que chora lá? Ah, aquelas merda lá, mano Ninguém gosta de fazer o... Não, 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 não Você chora do mesmo jeito Não, não, não Chora do mesmo jeito Tem nem o que falar Mano, ninguém gosta de fazer aquelas merda de... Ah, não, não Não, não Cê que pensa Cê que pensa, fi É as coisas que mais tem o Valride, fi Ah, porque tem um Demensio No momento em China É por causa de tirar a pô do bagulho de edição Perde duas horas da vida dele fazendo uma bosta que ninguém gosta Oi, meu querido Ah, dez? Se faz sem mim, eu crio ela Se faz sem mim, hein, Firmeza É só gravar ela sem, né? Por que, Vini? Eu vou sair aqui, mano Já ia sair três horas, já vai dar quatro horas, mano Ah, Vini, vai dar o cu, caralho Amanhã não é gravão É, amanhã nós grava, Vini Amanhã nós grava, ué Quando você tiver aí Pode ser Que eu tenho coisa pra fazer, mano Ah, nigga imortal, véi Os caras de X-Pro Ô, dá vergonha, mano Sério, dá vergonha Cê que pariu Os caras de X-Pro e imortal Imortal É um tal de Unter De Unter É Ô, mãe Amanhã eu vou lá mexer no meu carro, mas se não eu vou com sono Tá bom Beleza, Vini Beleza, Vini Quase que eu caí Faz assim, ó Eu crio a dez, cês faz aí, pô Não tem problema untando, não O Dead logo freou pra não bugar Sim, ô Gui, senão dá ruim Ah, não consigo chegar ali Oi, Vini Aí se você for muito rápido Cê rampa primeiro Cê cai no vão das duas, ó É, exatamente Tem que ir na medida certa, mano O problema é achar aqui Eu tive que fazer esse bagulho Eu fiz um monte de vezes essas rampinhas Pra dar certinho assim, né Pois é Tô sim, Índio Aí agora o Gui fica com a porra desse vaca aqui e vai me sabotar, mano lá Tô falando Vé, por isso que eu estranhei, mano Eu fui pra cima do cara e ele tava cheio de polícia em volta Eu falei, mano, esse bagulho tá esquisito, velho, ainda foi Muito boa, né, mas foi, mano Eita, Gui Que porra é essa aí? Ô, eu fui e voltei demais, mano Ô, inferno, patecão A tag do cara Papai usa GG Olha que for pra terminar vocês avisem aí Se quiser passar, Índio, pode passar Ô, Índio, ô, chaca, pode passar Termina logo com essa porra, vai Comenta, porra Eu vou tomar um NC bem gostosinho aqui com Ô, Guisps Mas é claro, miserável Porra, essa rampa aqui tá foda, vim Tá toda hora o carro batendo nela, mano Como você identifica você? Quando eu dou um pulo ali, às vezes o meu bate nela Tiago, dou um mod e saiu É esse cara que tava falando lá? Mods tem... Uh, mas tem mod, é claro, miserável Tipo, viam mods Ah, quase Ô, Gui, tu viu o vídeo que eles fizeram? Não Ele fez assim E aí, caralho, os caras fazendo aí bugzinho imortal E aqui eu boto... Aqui é mod, caralho Não sei se o Chaca viu o Chaca, tu viu lá? Chaca, cala a buchaca Oi Oi Mano, você é surdo? É, ô Chaca A idade tá afetando a sua audição? Ah, mano, olha isso, mano Caralho, hein, Vini Que que foi, Gui? Tu viu aquele vídeo de lá que o Biomod tinha feito? Falando que ele usa mod e não usa imortal? Uhum Oi, e aquele... Nossa, quem que... Qual que era o nome daquele cara lá que falava que tinha mod, que não sei o que... Aí o Chaca... Ele Biomod, Biomod Ah, ele? Tá sabendo Ui, 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 ui Dá vergonha, mano, os caras falam que tem EGH, não é mais... Imagina, Desi, cair em cima do barril... Caralho, ia explodir, hein, Vini, aí ia dar ruim Ai, caralho Eita, porra, eita, eita Vini, quer entrar na missão? Boa treta No forte Ah, é, né? Isso aí, mas que sim Foi mal, caralho E o Vini tá ficando velho Já passou reto O Gui vem igual a um psico louco Psico louco Meu celular, caralho Celular, caralho Se a dez você curtir, eu até faria, cara, mas nunca vai demorar pra porra Ah, dez é demorado mesmo